Música Eu me chamo Vinicius, esse aqui é o Dois Quadrinhos e pra hoje temos 13 vídeos rápidos Começamos com Batman barra Planetary, acho que é assim que se fala Se tu acompanha o canal há algum tempo, provavelmente tu já me ouviu falar de Planetary É uma das minhas HQs favoritas e não só minha, assim, ela é aclamada pela crítica Ficou em várias listas das melhores publicações da última década É um quadrinho que tu tem que ler O caso é que a Panini vai lançar em edição de luxo o crossover da equipe com Batman No caso a Panini publicou toda a série, os 4 encadenados que compõem Planetary Lançou um encadenado com o crossover com a Liga e com a Authority E vai lançar agora separadamente o crossover com Batman No caso, essa edição que eu tenho aqui é americana, tá? É bem diferente da da Panini Essa aqui ela compila os 3 crossovers numa publicação só É... o caso é que eu sou muito fã de Planetary e eu queria ter tudo padronizadinho na estante Aí eu tive que comprar Cara, eu não conseguia dormir tranquilo com edições de tamanhos diferentes de Planetary Não conseguia, tá? Eu tenho esses tiques de colecionador Beleza, mas o foco desse vídeo é o crossover com Batman E meus amigos, um quadrinho que junta Planetary, Batman, Warren Ellis e John Cassidy Não tinha como dar errado Aqui na trama, a Jaquita Wagner, o baterista e o Snow Eles estão caçando um serial killer em Gotham City O detalhe é que na Gotham de Planetary, da realidade de Planetary Não existe o Batman, ele não pertence ao mesmo universo Só que algo ocorre durante essa perseguição Que eu não vou soltar spoiler, enfim E aí várias versões do Batman começam a aparecer nessa Gotham Basicamente, a ideia dessa edição é fazer várias homenagens ao Batman Então aparece o Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller Aparece o Neil Adams, o Batman 66 E por aí vai, são várias homenagens Enfim, o melhor crossover dos 3, assim, pra mim, disparado E também foi muito legal ver a Jaquita Wagner se pegando com o Batman Cara, isso foi demais Aí só mais um detalhe, olha a arte do John Cassidy Cara, tá animal, assim Não dá nem pra reconhecer que é o mesmo John Cassidy dos Fabulosos Vingadores, por exemplo Seguimos para a Dinastia M, o Herdeiro Sim, a editora Salvat está lançando essa história aqui Que é uma sequência direta da Dinastia M Então certifique-se de que você já leu a Dinastia M Pra poder assistir esse vídeo Como vocês já devem estar cansados de saber No final da saga Dinastia M A Feiticeira Escarlate disse Chega de mutantes E acho que 98% dos portadores do GNX, da Terra Ficaram sem poderes Entre eles, o nosso querido Pietro, né? O Mercúrio E nessa minissérie, a gente vai acompanhar a jornada dele Em busca do seu poder Ele está tentando recuperar a super velocidade Ele acaba recorrendo aos inumanos E naturalmente vai acabar causando algum problema pra eles E eu achei legal, assim Pra expectativa que eu tinha pra história E o que ela me entregou Eu achei ótimo É legal de ver o lado do Pietro sofrendo Com as consequências da Dinastia M Ele sendo renegado pelo pai As pessoas culpando ele por tudo que aconteceu E um atrativo da revista É que ela trabalha muito o lado dos inumanos Tem uma exploração grande do universo desses personagens Mas o único defeito É que essa minissérie, na verdade Ela é um prelúdio pra Guerra Silenciosa Que a Panini lançou aqui no Marvel Especial número 5 Então é estranho, sabe? Tu lê uma série que na verdade é um prelúdio Pra uma outra que não vai sair na coleção da Salvat E cara, essa aqui é bem legal Mostra uma guerra entre o Raio Negro e o governo dos Estados Unidos Que eu lembre Faz algum tempo que eu li É, acho que é isso Sinceramente, eu acho que não vale a pena Tu investir 30 e poucos reais Que é uma graninha, né? No encadernador da Salvat, capa dura Sem ter essa edição aqui Então primeiro vai no Cebo Tenta encontrar a Guerra Silenciosa Depois tu compra o Herdeiro da Salvat Provavelmente vai dar um pouco de trabalho pra conseguir tudo Mas vale a pena Eu acho que é bem legal, tu vai gostar E terminamos o vídeo com Darth Vader Número 1 Tá, eu não tenho grandes reflexões filosóficas Pra fazer sobre essa edição Mas o importante é que Como eu já falei no vídeo anterior Star Wars tá na Marvel Então a gente tem escritores e desenhistas Da editora Trabalhando em Star Wars Então pra quem é fã da saga Isso é muito bom Talvez não seja muito bom pra quem é fã da Marvel, né? Porque aí basicamente tu tem Menos atenção pros gibis de super-heróis Mas enfim Esse aqui é o primeiro número Da revista do Darth Vader E eu curti Tá, se tu quer uma opinião Eu achei legal Não é nada assim inovadora Ela não tem nada de novo Novamente aqui Vemos o Darth Vader sendo culpado Pela destruição da Estrela da Morte O que eu achei bacana É o clima conspiratório da edição A gente tem o Imperador Encontrando com um sujeito misterioso E mantendo o segredo do Darth Vader E ao mesmo tempo ele acaba ficando desconfiado disso E começa a tramar os seus próprios planos, né? O Darth Vader vai lá Contrata mercenários O ponto negativo dessa edição É que ela tem um spoiler Da edição número 1 de Star Wars Sendo que essa aqui Ela foi distribuída primeiro, sabe? Cara, quando eu li eu fiquei muito indignado, assim Cara Muito indignado Lado negro da força Agora eu me sinto bem melhor Enfim Um dos pontos positivos também São os desenhos do Salvador La Roca Dá uma olhada nessa arte Cara, é animal Parece que os desenhistas Eles se puxam mais Quando estão desenhando Star Wars Que é impressionante Bom pessoal, é... Por hoje é só, tá? Fica o link dos últimos vídeos aqui do canal Meu Deus, quantos vídeos legais Tem vários crossovers Dois quadrinhos com o Zero Hora E Central HQs Também tem um crossover com o PAB do Terra Zero A gente criou um programinha chamado Duas Terras E mais um videozinho que eu ainda não me decidi Mas provavelmente é bem legal E matérias do blog Dois Quadrinhos Aqui na descrição do vídeo Que blogzinho legal Basicamente temos o Nas Bancas Que é uma coluna semanal Pra te atualizar Do que que tá nas bancas, né? Simples assim Beleza? É... E lembre-se O que importa é o que você leva No seu coração Tchau 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 Tchau